Este é um grande ano para o orbitador Maven da NASA. O que ele pode aprender, pode um dia ajudar futuros astronautas a pousar com segurança em Marte e nos fornecer uma nova visão do Sol. Este é o controle da missão no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. É aqui que todos os dados do Maven chegam. Dez anos atrás, enviamos o Maven a Marte para medir o clima espacial e como ele interage com a atmosfera superior. Isso inclui erupções solares, que são explosões gigantes no Sol, que enviam radiação para o espaço. A cada 11 anos, o Sol passa por ciclos de atividade. Este ano, vimos mais clima espacial do que nunca durante toda a missão. E embora as erupções solares possam ocorrer a qualquer momento, elas ocorrem com mais frequência e intensidade no pico deste ciclo chamado Máximo Solar. Agora estamos quase nesse pico e estou muito animada sobre o que as erupções solares podem nos ensinar sobre o planeta vermelho. O Maven é uma das duas missões que estudam a radiação em Marte. O orbitador é capaz de observar muitos fenômenos do Sol, incluindo radiação, partículas de alta energia e campos magnéticos. O Maven também pode ver auroras deslumbrantes de seu ponto de vista bem acima do planeta, o que futuros astronautas podem ser capazes de ver algum dia. Enquanto isso, na superfície de Marte, o rover Curiosity tem um detector de radiação chamado RAD. Ele estuda partículas de alta energia que atravessam toda a atmosfera e descem até a superfície juntos. Maven e Curiosity nos dão uma melhor compreensão do ambiente de radiação em Marte. Estudar o quão intensas as erupções solares podem ficar durante o Máximo Solar pode ajudar a NASA a desenvolver proteção para futuros astronautas, robôs e espaçonaves. Há outra vantagem em estudar o Sol de Marte. Aqui na Terra, podemos ver apenas um lado do Sol, mas quando o Maven está do outro lado, ele pode detectar atividades que ocorrem dias antes de nós. Em uma nota pessoal, o Maiden é o meu bebê de espaçonave, e estou muito animada para observar os próximos anos de erupções solares, o clima espacial e a atmosfera de Marte. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo!